Alô galera do YouTube, quem fala é o Ramiro, eu vou apresentar para vocês dois apps para assistir filmes online É o Cinema Filmes e Top Filmes E dois apps são ótimos para assistir filmes online Ele dá para assistir até filmes de lançamento Tá aí os filmes aqui Não vou poder abrir por causa dos direitos autorais Tem as categorias e aí E tudo mais aí, tá vendo aí né Vou deixar tudo na descrição aí É a qualidade aí E vou deixar também o O segundo aqui Top Filmes Tá ele aqui Tá ele aí Categoria, tem as categorias que vocês assistem E eu não vou poder abrir por causa dos direitos autorais Mas tá aqui tudo aí, ó E era só isso mesmo Compartilha, comenta, deixa o like Comente o vídeo E até mais kar E Obrigado.